O que está a fazer agora? Bora, bora. Let's go. Deixa-me pôr isto em coisa. Já estão lá 5 tias que podemos jogar contas. Ti, se és chimama. Hã? Se és chimama. Ah pá, ó a Miyagi. O que é que tu disseste? É o Rei Leão. Como é que é, Severos? Miyagi, o que é que aconteceu ao teu microfone? É novo. Ah, esse é o novo? Quero ver. É, é novo. Oh, pronto. Agora a minha frente, eu consegui ver. É o free. É o branco. O que é que são pá? A minha defesa, eu não sei do que é que estás a falar. As luzes apagaram e eu só estava a ir para ele. Parece-me uma defesa legítima. Tem muito esta defesa. Ah bem. Parece-me uma defesa legítima. Eu vou dizer o meu patting. Imagina tipo um gajo que matou uma pessoa, ser apanhado em flagrante delito e dizer, olha, você foi filmado a assassinar esta pessoa, o que é que tem a dizer em sua defesa? E ele, olha, eu não sei do que é que você está a falar. Pois, porque se a pessoa não matou não sabe automaticamente do que é que está a falar. Mas eu vou dizer o meu patting, ok? Então... Acho que já não adianta muito, Cacau. Mas diz lá. Diz lá homem, diz! O meu jogo saiu, pute! F***-se! Olha, Cacau, dá só o skip. Meu mãe, sério. Ganda na apa. Ok, tu podes entrar ao show ainda, acho que posso. Imagina, quando tu matas, tu não podes ficar em cima do corpo, olhar para ele, está bem? Peço desculpa pelo momento de raiva. Mas vota! Vota! Ganda na apa. É, mas cá está a gozar. Ele está-nos a fazer hoje. Cada vez tem uma vi... Rir porque é só... Ele votou nele mesmo, Eduardo. Pá, depois daquela defesa... É, autossuicidium. Autossuicidium! Eu gosto, gosto muito. Já vi que este Miyagi veio com frases novas. Isto é o Miyagi? Isto é o que é são? Só que são duas pessoas. Ah, foi o Miyagi. Ah, foi o Miyagi que disse? Ok. Rip, Cassão! Calma, Cassão! Não te enerves. Está tudo bem. Mshu Miyagi me assassina aqui! Isto é o Cassão Miyagi. Isto é a dupla mais improvável de sempre. É o Fire. Claro que é o Fire. Sempre que o Fire diz uau Assim que morrem pessoas é porque é ele. Foda-se. Ok estamos ao ouvir. Estamos, estamos. Corpo na enfermaria do Chico. Na enfermaria, sim na enfermaria. Eu não vi ninguém. Ok Sun, antes de pensares que eu dei vento para a elétrica. Não, eu não dei vento para a elétrica. Mas será que o Sun deu vento para a elétrica? Não, não, não. O Sun entrou para baixo. O Sun entrou para baixo. Bem, eu não sou eu. Tenho certeza que o Sun ovagant também não é. Ok, eu só quero esclarecer uma cena. Xabregas, tu viste mesmo aquilo, não é? Então tenho certeza que um dos impostores está alto, certo? Sim, 100%. E mesmo assim querem votar em mais alguém? Ou acham que não vale a pena? Parem de dizer amo! Imagina, nós... Eu não tenho nenhuma suspeita. Eu também não. A única coisa que pode ter a ver... A única coisa que pode ter a ver... A única coisa que pode ter a ver... Tipo self report... Eu sei que o King não é. O cara também não é. Eu posso dar King no King. Fire, está vazando? Eu estava no reator agora. Pois. Eu só vi o Sun e o King. Eu não vi os... Eu fui a elétrica. Eu ainda vi os Xabregas e mais alguém lá. Estavam 3 pessoas. Ah, é sim. E depois fui para o reator e fiquei lá. A fazer... O Simon Seth. Ok. Eu vou estar com o Sun. Eu tenho a certeza que ele não é. Eu vou votar-se aqui. Por visto que já mandamos outros impressores fora. Oh Rato, tens mesmo de pôr isso em posto atual? É, por isso que eu estou a ouvir o meu echo. Eles nunca vão votar no Fire, mano. Queres apostar? Tipo, só se o apanharem em flagrante... Nunca ninguém é capaz de mandar o Fire fora, bro. Eu nunca percebi porquê. Ok. Só vou jogar outro jogo de Among Us. Porque isto foi uma merda. Ah pá, o que é só? Não sejas assim, pá. Ok, tá. Ok, tá. Ih, puma. Morreu um gajo. Ok. Corpo na eléctrica. Oh man, este gajo é tão neto. Isto provavelmente foi 90kg, visto que aqui eu não vi ninguém. Eu já com os dois. O Miyagi estava nas câmaras. E viu o King ir para o lado elétrico, sim. Eu vi o Sun of Gold lá nas câmaras. Pronto. 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 Rato, tu estavas aonde? Isto é entre o rato e o Fire, sinceramente. E eu estou com os suspeitos do rato. Claro que está com os suspeitos do rato. Claro que está com os suspeitos do rato. Se o Fire me mandasse um self report agora... Claro que não vai. Mano, este gajo é tão sacana, bro. Como é que é possível estes gajos não votarem nele? Eu não mandava ninguém fora. Eu sinceramente não mandava ninguém fora. A gente pode esperar. Somos 5 e se os subregas... Eu acho que os subregas estão a colher. Está a colher. Por isso... Pronto e agora vai tipo fazer... Agora vai dar um coisinho... Se tu desse self report, não sei Fire... Se tu estivesse... Se fosse um pistão, tu querias logo matar pelo menos mais duas pessoas. Queria! E foi o que ele fez! Ele matou e deu self report! Por isso eu acho que é o rato. Só subia aqui também na tua câmara já. Eu não, não, não. Plot twist. Não é o rato. Pronto. Agora vai ser complicado. Viste que ainda por cima temos weather tasks para fazer. Olha... O rato... Ui... Eles estão juntos. Ele vai matar o rato. Ele não pode matar o rato. Está doido o homem. Ah não vai. Deixou o rato ali. E agora vai matar o primeiro gajo que lhe aparecer à frente. O que é que ele está a fazer? Está a ir à electric à procura de gente. Mas se o rato estiver com alguém... Isto não pode ser Will. Olha... Carregaram um pistão. Ó diabo. Está alguém morto? Eu tenho uma líbia também. Eu acho que ele não vai perder isso. Como é que chegaste ali tão rápido? Foi bom pistão. Ali é onde? A porta da cafeteria. Estava a fazer pela storage. Foste. Foste. Viraste à direita. Que eu e o Xebregas vimos. Chegámos lá a cima e já estavas lá. Não sei como. O que? Eu tive seu com vocês. Que caralho. O Xebregas vim na electrica e podia tê-lo morto se fosse eu. O que? Opa acabem as taças. Acabem as taças. Acabem as taças. Exato era isso. Deviam estar a fazer. Eu já sei que é o Xe9 God. Mas o Xe9 God. Eu já sei que é o Xe9 God. Mas o Xe9 God não está suspeito? Ué agora? Nada. É suspeito. O Xe9 God é suspeito. Toda a gente está suspeito. Imagina. O Xe9 God é o Diogo Morgado. Com 15 atares impostores. Com 15 atares impostores. Estes estão os dois tranquilos. O Miyagi estava ali e agora desapareceu. O Xe9 God. O rato está safo. Onde é que andou o Fire? Uau. Pronto. O Fire foi nada. Eres tu o Fire. Eres tu o Fire. Eu não sei como é que já está aí tão rápido. Tem que criar-me novas. Foi pela Sordes. Foi só ser tão rápido mano. Eu matei-se. Eu senti o rancor. Eu senti o rancor. Vai. Vai lá. Andou a voar. Eu ia bastar agora os saberegas. E eu ia tentar. Ia tentar virar tipo tudo contra o rato. F***. Desceba da gente. Ah é o rato. O rato é o rato. O rato é o rato. Enganar-te mano. A final é. Puxar os saberes primeiro. O Vasco tem sabo. Eu não sei. O que é que é que não precisa? Na co. A final é o Dele Self Report. Iaiai. Eu Dele Self. Mas eu não esperava que o Fire desse Self Report naquela situação. Há o Keitas também. E falta uma pessoa. Eu pensava que ele quisesse matar mais. Iaiai. Honestamente. Eu até queria. Eu estava numa situação tão mal. O que é que precisa? Diga o nome. Isto está com dois impostores. Esqueçam. Vamos ter que fazer outra lobby. Epa. Eita. 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 Tipo. Oito pessoas. Entram logo. Fiquem aqui arriba. Querem que eu meta o meu nome ou este não está bom? É igual. Isso é igual. Não sei na boa. Já sabem malta. Para quem nunca jogou. No caso dúvidas. É sempre o Sano. É sempre o que é. O Miyagi já não está com a mesma voz. Tem nada a ver com nós. Olha. Sabe é que eu sinto que o Kassão e o Miyagi podiam ser melhores amigos? Então. Porque vocês os dois. Porque vocês os dois são incrivelmente bueda parecidos. E é verdade. É mesmo. Vocês os dois são miúdos bueda parecidos. Em termos de vossa? Não. Em termos de personalidade. Tipo. Eu já fiz emotional talk com eles os dois. E eles são os dois bueda parecidos, meu. Em termos de personalidade. É verdade. Miyagi dá-me um abraço digital. Sim. Ele disse. Isto não é uma cena que o Miyagi diria. Isto é uma cena que o Miyagi diria. É verdade ou mentira? Não é? É verdade. É verdade. Pronto. Estão a ver. Eles são bem parecidos os dois. Vocês são almas gémeas. Ai que Deus. Separadas pelo tempo. Separadas pelo tempo. Bora, bora. Tipo psicólogo. Estamos saindo aqui da sala. Sim. Quem? Quem é que saiu? Alguém do código. Quem é que saiu? Não sei. Mas só temos que atender os discólogos. Quem é a petida do código? O rato achou. Foi o gajo. Foi o gajo que saiu. O rato está aí. Foi o gajo que tinha saído. Ok. Mandem o código ao gajo. Please. Estão-me a ouvir? Aló. Estamos a ouvir. Olá. Podem-me mandar o código. Estes aqui. Mandem-me. Obrigado. Ganda clássico hoje. Saudades de jogar com vocês. Malto. Também e nós gajos. Eu também já conheço o gajo. Também estava a conversar. Não vi qual é o tweet do gandhi. Não vi qual é o tweet do gandhi. Não vi qual é o tweet do gandhi. Isto diz-me que a partida já começou. Deixa-me para o código. Veste o set of play. Vi pá. Vi com a Sara no sofá. Alguém que manda isto outra vez. Ou com caraça. Foi um bocado malzito. Estou a ver. Qual é o tweet do gandhi. E deixa-me lá ver isso. Não consigo. Tem um bocari à frente do. Parece que tenho dois braços. Eu estou-te a ver. Parece que tenho dois braços. Olha lá. Vamos por aqui. Olha aqui. Olha o amarelo. O Fire está à frente agora. Mas olha lá o amarelo. Parece que tem dois braços. Gandhi quer dizer pensar em rumo. Estamos todos títulos. Bora. Vem. O código é o tchê. É bem bom. Exatamente. O quê? É. É. Mano. Como sempre ou nunca sou impostor. Sou impostor. As pessoas com otários temos de mandar para fora. Que mapa é este? É o Polos. É da Nef. É o que põe os dedos na carica. É da Disney. É o que parte do Norte Polar. querida pessoal. Estão todos viva. Vou morrer. Ok, o azul já morreu e o Miyagi anda atrás de mim. Ok, o azul morreu e eu... Onde é que estava? Deixa-me procurar, azul! Eu vi nas vitals. Ele morreu há pouco tempo. O King morreu talvez um segundo antes das luzes irem abaixo. Eu vi quem matou. Ah, viste? Ah, ok. Foi o senhor. O senhor ali, gajo. Ai, a gajo! Ai, a gajo! Primeiro saudades de jogar com vocês. Pronto. É um cansado na primeira ronda. Então eu vou saber o que é que eras tu que estavas nas câmaras, não é? Estava. Eu fui para as câmaras, as luzes foram abaixo e pronto. Onde é que estava o corpo? No O2, que foi onde tu me ataste. Foi onde estiveste. O que? Ele quase que me cansava a mim. Ele estava lá num cantinho. O Miyagi pode confirmar que eu estava nas vitals. Que ele passou por mim e viu? Sim. E o escuro. Oh, 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 son. Tu andas muito à toa, pô. Tu andas de um lado para o outro. Tu não queres entrar na... Estava a fazer a ensina da gasolina, pá! Ok, ok. Mas sei lá. Tu parece que não queres entrar para a elétrica? Parece que não queres entrar para a storage? Parece que não queres entrar para... Não, não. Em caso... Estava a ver o que fiz as luzes. Em caso de dúvida, agora falo. Quero desir o impostor. Também eu. Só quero referir que se verem o médico perdido, é normal. Eu não sei onde é que é nada. Ok. Ok. Andá-lo, mano. Estava a ter o kick a jogar RP, pá. De red-ed. O gajo nunca veio a jogar connosco. Fixed lights. Coitado do médico! Foda-se, senhor. O homem já foi de vela. Bom... O homem disse que era médico. O homem estava perdido na lava. O seu doutor estava morto por abaixo da elétrica ao lado daquela sala das comunicações. Ou das câmeras, não sei como é que ele se chama. Pronto. Olha, eu... O JP está elibado. Porque ele estava comigo mesmo. Eu penso que o teu tanque também esteja elibado. Pronto. Não sei quem é que estava comigo na Specimen, mas eu... Pronto. Passares por mim o correto. Estou a ver se não lembras de mim, mano. Estou a ficar triste. Pronto. A primeira coisa que eu fiz nesta ronda foi ir para a Specimen e fui lá fazer os números e subi. Estava agora do lado da Medway. Passou por mim. Passou por mim. Eu vi. Ok. JP, quem é que estava com a gente lá na sala principal? A vir para baixo? Eu... Dei-me um desconto. Já era um jogo que está todo na boa. Neste caso. Já me aconteceu a mim. Já estamos nas contas. Já estamos a fazer as rodinhas. Já estamos a fazer as rodinhas. Estava a fazer o... Oh, Sun. Estava a ficar para cima de mim. Estive ao pé das Vitals a fazer o cartão. Uuuui. E foi à lava. Ver a temperatura. Eu não passei por aí. Eu fui pela Specimen, subi pelo corredor e estava agora na Medway. Estão a tentar fazer um bifogás. Já estou para aí. Estou a contar contigo, meu. Conta comigo. Já mandei um. Eu não conheces-te mais. Era boa. Vais aprendendo. Olha lá, ó. Kiko, quando é que tu... Quando é que vês ser curandeiro no RedM, pá? Eu te... Quando é que fazes o Albano no RedM, puto? Para de vir ser curandeiro. Era lindo, puto. Eu adorava. Realmente. Tem mesmo cara de investidor. Era místico, bro. Tipo, tem sempre cara de investidor. Tem cara de investidor? Por acaso não sou eu. Sim, mata a templação como o RedM. Todos sabemos que se eu fosse investidor já estava mais malta morta. De certeza. Sim. Eu nem vou às luzes agora. Vou só acabar as minhas tasks. Eu estou com um feeling que vou morrer. Não sei porquê. Ainda por cima eu tenho uma pessoa perto de mim. Auto-tanque. Foda-se, onde é que isto está, caralho? Onde é que está isto, bro? Ah, está mesmo no meio. Holy shit. Ok. O corpo está... Eu acho que está em frente às câmaras, basicamente. O corpo... Eu não sei onde é que está. Atenção. Apareceu-me um botão de report, mas não vi o corpo. Eu também não o vi. Eu também não o vi. Eu também não o vi. Eu passei por ti agora. Pois, exato. Tu passaste agora mesmo por mim e apareceu-me um botão de report. Eu achei... Onde é que estava o corpo? Não sei. Tipo, eu saí agora da entrada a Mad Bay. Estive a fazer o telescópio. Ok. O tu tanque pode confirmar. Eu demorei três horas a fazer o telescópio porque basicamente não estava a encontrar aquele planeta partido que aparentemente está no meio, basicamente, do telescópio. Pronto. Andaste pelas pontas e depois... Pronto. Depois lá percebi que estava no meio. Fiz isso e depois fui à cena de Champles. Enquanto... O Fire estava lá. Também dentro. Tipo, na parte da Mad Bay. Eu por acaso vi o Fire. Como é que sabias? Como é que eles me viram? Eu assim que acabei de fazer a Champles Vite. Eu a ti Vite mesmo. A mim apareceste mesmo no ecrã. Onde é que andavas, Alson? Onde é que andavas? A fazer as garrafas. As garrafas ou onde é que as garrafas? O que é que andas? O que é que andas? O que é assim? O meu palpite? É verdade. É verdade. Eu vi o Sun nas câmeras. Quem é que estava nas câmeras? Quem é que estava nas câmeras agora? Eu. E não viste o corpo? Não. Então o meu palpite é que o corpo deve estar dentro do armazém. Ah, mas eu vou fazer as garrafas. É que é à esquerda naquela ágavazita, não é? Exatamente. Por mais estar. O Sun que eu estava lá dentro. E o outro... Olha... Não, mas agora no Fio não estava. Ah, agora não estava. Agora não estava lá. 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 Eu estava lá. O Free Shot estava lá em cima. Foi fazer a lightning comigo. A iluminação. E eu estou quase sem dizer foi no Sun. Foi o Sun. Foi o Sun. É que ele deve estar morto. O Cassão deve estar morto dentro do armazém. Tipo daquela cena do Phil. Quase de certeza. E a porta estava fechada. Estava fechada. Estava fechada. Porque tu a fechaste. Mataste-te e fechaste aquilo. Olha, caralho. E mandaram as commas abaixo no último segundo. É, no último segundo. Deixem-me deixar uma nota que o Vasco... O Vasco passou pelo botão de report e não disse nada. O Barbosa disse. Não. Eu acabei de dizer que nem sequer vi. Tal como tu não o viste, eu também não o vi. Não, eu vi. Eu vi e carreguei. Eu não vi o corpo. Mas vi o botão de report. Mas eu estava a entrar na Medbay. Pois, pois. Eu estava na Globo. É que eu vou deixar... Passa pelo Jordão em baixo. É da rua. Eu vou na mesma deixar esta nota. Não estou a dizer que é o Jordão. Mas pronto. Fica a nota. Eu acho que é o Sun. Eu estava na Globo à esquerda. Ele estava a fazer a transferência. Aquilo demora tempos e tempos. Não é que vi ele nas camas a fazer. Calurro. Não. Não duvidas. Ei, mano. São todos, cara. Não duvidas. Não era o Sun. Por que não era o Sun? Também acho que não era o Sun. Mas eu tenho uma surpresa. É. Agora vais dizer que é o Chi. Queres a apostar. O Baderence está aí. Eu acho que ele não está aí. Eu gostaria de ir jogar Blazing, meu. Só que pronto. Também como já jogámos. Não sei o que é que hei de fazer no final da stream. Tinha combinado com eles jogar Devour. Não sei se eles ainda vão querer ir ou não. Olha o rato. Mano, como é que eu ainda estou vivo? É a minha pergunta. Aposto que vão-se tal... Quem é que me matou? Olha, foi o rato, bro. O rato é o rato. Claro que é o rato. E o Miyagi? O Miyagi é o outro. Eu? Ui! Eu? Eu? O que? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, explica. Eu potei para por ti, sim. O corpo estava no corredor à entrada da elétrica e isto é assim, eu estava no O2 a fazer a arte, eu subo as portas de frente, eu abro e quem é que vem na minha direção? O Rato! E depois volta para trás! Ai ai ai, o que é que eu faço? Ele não reportou, ele veio ter reportado. Rato, explica-me o teu terjeto anterior, se faz saber. É pá, em tipo umas salas onde estava fumo, sei lá, entrava na sala aquele dia fumo e abria a porta. Depois, na ronda anterior, sei lá, eu não sei, eu não sei muito deste mapa mais. Mas acho que depois fui para o telescópio, depois andei numa coisa da lava. E aí quando voltei a entrar, recebi a minha das missões de volta. Mas o Miyagi é de sorteio. Não sou porque sou. Isso é muito grave. O Miyagi, eu vou já dizer. E se a gente acontece essas merdas, não te preocupes. O corpo tu encontraste aonde, Sabrina? Perto das câmeras. Não te preocupes, é isso. A dor entre as câmeras e a elétrica. Apareceu o botão do reporte também. Estão aqui, mas experimenta, bro. Arranja o Red Dead Online e experimenta, bro. Mano, o PC da SAR é péssimo e corre o Red Dead. O ONU, ninguém tinha entrado pela descontaminação, nem pela porta da medveia. Ainda vai? Ok, então eu capisco quando for. O Miyagi matou o Jordão. E eu... E eu ia. Estava à procura do botão. Eu... Olha. Tá. Saceda. Não, eu vou explicar. Agora o problema é, devem ser os dois. Só que eles vão votar num outro. Eu entrei no laboratório Kochi, que agora está morto. Eu vi, eu... Mas depois eu vi o... 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 Mas eu não cheguei a seguir o Fire. Primeiro eu não sei... Primeiro eu fui... Eu não cheguei a seguir o Fire sequer. O que é que lhe aconteceu? A puberdade? O que é que achas que lhe aconteceu? É para puxar um cão, pá. É no rato. No rato. Foi a puberdade, amor. Sabes que a puberdade passa de um ano do dia para o ano. É o Keitas? Estás a gozar comigo? Não é o Miyagi? Ui. Passo. Só falta um agora. É o Keitas, é? É o Keitas, é? Perfeita... Perfeita cena para se liberar do Fire. O Fire vai lá ver. Foi bom jabeite. Foi bom jabeite. Devia ter ido para baixo, meu. Não. Se é o Keitas, o que é que ele... Limpa ou caralho. Não é o Keitas. Não é o Keitas. Então, foda-se. Então é o Miyagi, bro. Deve ser o Miyagi, não é? Deve ser o Miyagi, não é? Não é o Keitas. Não é o Keitas. Não é o Keitas. Vais matar alguém, Miyagi? Ou... Eu não vou matar ninguém porque eu não consigo matar ninguém. Epá, eu sou sincero. Eu agora fiquei, foi estranho, foi com o Coise, com o Fire. Comigo, provavelmente, já. Pois. É que depois que essa aquela porcaria começa a tocar e tu vais-me lá para baixo. Sim, eu estava a ver. Imagina, há uma tática que é bastante usada por impostores que é... Metem... Metem os reatores e vão matar para a parte de baixo do mapa. Lembra-se quando o Miyagi veio a emotional talk e a mãe dele, tipo... Eu vou ser honesto. E a mãe dele veio agradecer a cena de nós curtirmos dele. Eu acho que isto pode não ser Miyagi, mas... Em mim! Nem vou... Não! Não! Eu não estou a dizer... Eu estou a dizer que não és tu, calma. Eu sei, mas se o Fire e tu tens, eu tenho a mim, de certeza. Eu acho que eles estão com a impressão que é o Miyagi. Epá, eu acho que também dávamos skip e acabávamos as taxas. Não! Exatamente! Tem skip! Ah, não! Exatamente! Claramente! Então que achas que eu quero... Achas... Achas que eu quero morrer. Adeus Miyagi, olha, adeus Miyagi! Eu não sou autossuicida, mas, por favor. É o Miyagi. É o Miyagi. Autossuicida. Mano, manda-me um Miyagi. Se não for um Miyagi, manda-me um Miyagi. Ai Jesus! Pronto, está bem. Eu gosto de sentir o ar na minha cara. Fogo, mano. Vais sentir um ar bastante quente. E depois lava. Ah, deixa. Xabrega saiu. Sortei? 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 Ui, não é... E o Xabrega saiu, bro. Ui, então... Não é o Keitas? Então quem é, bro? Será o JPP? Ou o Petank? Ou o Fire? Quem é que é? Não, falta um impostor! O rato era um... Ok, em minha defesa, eu sempre disse que era o Keitas. Não era o Sinovagan? Mas porquê o Keitas? Malta! É o Keitas, é o Keitas. Sim, exato. Houve uma morte na Mad Bay. Eu disse, tive o tempo todo no telescópio. Tu não eras? Oxente! Como não, bro? Tipo... Não, na altura... Até o Miyagi devia ser. Até o Miyagi devia ser. Primiram o botão. Até o Miyagi devia ser. Ok, então espera. Tinha que ser. O dois já foram, de certeza. Nem sei se viu o Miyagi. Fire, tu nessa ronda estava... Ah, não foram? Podem não ter ideia. Eu... Eu fui à Mad Bay. Fui fazer o scan. Depois... Fico sempre à espera, tipo... Que alguém saia da descontaminação. Vi o JP entrar na descontaminação. Foda-se, isto dá muita graça. Antes de fazer o scan. E depois vi... Quando estava a sair, vi o Miyagi sair, tipo... Nas casas de banho. Pronto. E quando eu entrei na descontaminação... Pronto. Eu... Exatamente. Eu fui para cima. Exatamente. E fiquei no telescópio. Foi nesse momento, quando tu saíste, eu fui para o telescópio e não saí... Um ainda está. Pois, eu sei que ainda está. Eu sei que ainda falta o... Por isso é que eu estou a dizer. Eu tive o tempo todo no telescópio. Quando? Ah... Então é o Creative que está a fazer isto, tipo... Na Ronda anterior, acho só. Ah, ele está vivo ainda. Sim, sim, sim. Mas não está a falar. Já me apareceu obtendo o reporte. É que o Creative ainda sobreviveu até agora. Alguém te viu? Fá, não sei. Eu não sei. Para que é que encarregaste-me este... Mas pronto. Ah... Fecho. Isto... O Miyagi... O Miyagi tem que estar com as rondas com o meu... É... É o gajo e o Keitas. É o Keitas. É o Keitas. É o Keitas. Deve ser o Miyagi e o gajo e o Keitas. Quase certo. Estou o Fire, pá. Já acabaram as tasks que todos pegam comigo. Eu já acabei. Então, mas o Xabregas saiu, mas ele não está aqui, bro. Onde é que estão o Xabregas? Ele não apareceu aqui. Pois é o seu do Discord. Tem que entrar. Se calhar não é de feira abaixo. É o Keitas. Vai limpar agora o seu bafoia. Claro. Olha para ele. Ah! What? Brot. Brot. O bugar é confuso. Não. Como assim, bro? Eu não estou a perceber, mano. Quem é? Mano, tem que ser o Keitas. Desculpa. É o Creative. Falta o Creative fazer as tasks. É. É o Keitas. É o Keitas. Vai limpar agora o seu bafoia. É o Keitas. Está à espera na elétrica. Claro. Claro que é o Keitas. Olha a Death Trap. Que está ali na elétrica. Olha para isto. O Creative está a fazer tasks. Vai reportar o corpo do Creative. Ok. Ok. Eu já sabia que o Corp estava aqui. Eu captava na elétrica. Falta uma task, bro. Então. Não sou eu. Creative. Onde é que tu vieste? Não estão dois impostores. Eu vim de baixo. Vim da... Devia ser um Miyagi. Devia ser um Miyagi e o gajo. Ok. Isto é o Keitas. Eu tive o tempo todo nas vitals. Eu fiz a última task agora. Oh God. Estes fiz de 50. Ok. Espera aí. Eu tive o tempo todo nas vitals. Eu vi o gajo a morrer. E fecharam uma porta do lado. Ah, o Miyagi e o rato. E o rato. Não era o gajo. Então não era o gajo. Podes-me explicar o que fez nos últimos 5 minutos. Ah, então era o gajo e o rato. Era o gajo e o rato. Não era o Miyagi. O Miyagi não era. Era o rato e o gajo. E o Keitas. Ok, ok. Então o Miyagi foi defender-la à toa. Depois foi o rato que matou o Miyagi. Já nem lembrava do rato. A minha última missão que era a cena para abrir a água. Ok. Já nem lembrava disso. Que é em baixo onde? No O2? Não, não é no O2. Na cena para abrir a água, Zé. Tu tens que abrir do lado esquerdo e depois tens que ir para o lado direito. Ok. Ah, foi ele mesmo a tua... Ok. É da cena da... Eu já não tenho botão. Por isso... Tem o que é com a tua locação? Ok, o Keitas. Vamos para a Elétrica conversar. O Creative fica... Rato, gajo. Keitas. Passa tipo 15... Não. 30 segundos. Olha, eu já não sei. Clica no botão se faz sabor. E pronto. Ok. Pronto. Ok. Mas cheio tudo. Foda-se. Prontos. Faço a última quest. Quem faltar falta meia quest ou uma quest. Qualquer assim rápida. O que é isto? Ah, ok. Foda-se. Eles não mandaram o gajo embora, bro. Eu não acredito. Eles sabem que é o Keitas e não o mandam embora, mano. Ainda vamos perder esta merda. Eu acho que ele não viu o cação. Ele não deve ter visto. Eles... Pois, mano. Eu não percebo. Mano. Tipo. Como é que eles ainda não perceberam que é o Keitas, bro? Eu não estou... Eu não estou a perceber, bro. O que é que eles estão a fazer, caralho? Quem é que falta fazer a task? Oh, mano. Estás a ver? Oh, bro. Foda-se. Oh, bro. Ele disse que tinha a última... Mano. Se eles não me mandam depois disto... Bro. Ele disse que tinha a última task e acabou de fazer uma task, bro. O contrato era o Keitas e fazer 50 e 50. E entre vocês, sabiam? Bro. Ele acabou de fazer uma... Ele disse assim. Acabei a minha última task e agora estava a fazer uma task. O que é que está aqui a preocupar-se? Oh, bro. Eu não. O que é que acho que falta? Quem é que fazer? Com o... 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 O que é que falta fazer task? Quem é que falta fazer task? Quem é que falta fazer task? Não estás ver o que é que a task está a fazer falar, meu? Eu não sei. É? Pega. Pega. Qual é a task que fiz? Mano. Ele já disse. É que ele disse. Ele acabou de fazer uma task cá à frente deles os dois, bro. As manivelas. Eu não acredito nisto. Eu não acredito nisto. O oxigênio. O oxigênio não. Eu não acredito nisto. Fiz uma carga de task no O2. Mano. Isto é... Isto é domência. Desculpa. O feito que a passar o cartão foi a outra. Tem que ser, bro. É aquela... Que é necessário fazê-la. E é só mails de jogos novos, como que era essas. E tu do tanto? Que task é que fizeste? Já não faço task. Já falhei a duas ou três londas. Foda-se. Não, mas fizeste contas compridas, contas médias, contas... Oh, criete. E vota no Keitas pela tua saúde, homem. Keitas. Oh, pá. As minhas taxes foram quase todas do lado direito. Do lado esquerdo só tive a cena da água. Oh, bem. E eu tive praticamente cá em cima na... Na... Na Mad Bay. Oh, Keitas. Cala-te, pá. Oh, pá. Porém, porém, porém. Onde passas pela... Pela... Pela vento? Pelos fuminhos. Certo. Também fiz um... Oh, mano. Passa pelos fuminhos. Passa pelos fuminhos. Porquê que caralho são os fuminhos, bro? Mandem esse gajo embora, puto. Oh, mano. Eu não acredito nisso. Pode ser um morro depois é complicado. Oh, bro. Não, mano. Creative Arts. O FIRE! Oh, tu tem que... Ele fez uma... Oh, mano. Eu não estou a acreditar nisto, bro. Eu não acredito. Estes gajos vão perder esta merda, bro. Eu não estou a acreditar, mano. Isto é um... Eu estou a criar conteúdo. O quê, caralho? Ele viu o outro disso. Eu já acabei as tasks. Eles estão os dois aqui. Ele está a fazer uma task e eles não me mandam embora, bro. Como é que é possível? Este gajo ainda vai ganhar isto, bro. Eu não acredito nisto, mano. Se este gajo me ganha esta merda, eles agora estão todos em cima uns dos outros. Estão todos ali. As luzes são sabotadas. E mesmo assim, eles vão conseguir não votar no Keita, juram. Eu não estou a acreditar nisto, mano. Eu estou... Mano, este gajo está-me a levar a exaustão. Falta uma pessoa fazer uma task. E nem sei quem é a pessoa que falta fazer a task. Deve ser um gajo que já está morto. Falta um gajo que já está morto fazer a task. Mano, for fuck sake, eu não estou a acreditar nisto. E o Tutank vai lá, bro. E o Tutank vai lá, feito herói. Nacional. Onde é que está sequer o Keitas, bro? Eu nem sei onde é que ele está, meu. Onde é que está o Keitas, bro? Está ali, no meio deles. Aleluia! Oh, mano. Oi só. Oi só. Esperem lá. Deixem-me falar. Mano, pela vossa saúde. O Keitas, na ronda anterior, diz. Eu já acabei as minhas tasks. E está. O Fire e o Tutank. Os dois à frente dele. E eu faço uma puta de uma task. À vossa frente. Oh, mano. Foda-se. Ele disse. Já acabei as tasks. Vocês foram os dois das cobs. Ele a fazer uma task à vossa frente. E o Tutank ainda consegue dizer. Mano, isto é o Fire. E vota nele. Oh, mano. Isto é isto. Isto é de rir, bro. Eu podia ter ganho. Não, não. Imagina-se. Tu não votaste em mim. Eu queria ser votar em mim. Eu não terei. Eu não terei votar em mim. 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 Mas porquê é que votava uma ronda inteira contigo? É verdade. Tipo, porquê é que faltava fazer a task? Depois tu votastes. Depois podias que tiveses votado no Tutank. Ganhava no Fire. Ganhavas isto. Ganhava. Oh, bro. Ele ganhava. Oh, lixete, mano. Mano, a minha se trato era... Uma pessoa ficava no botão. Tipo, eu pensava que o criativo sabia que eu não era. Porque eu sabia que ele não era. Eu pensei que não era de tu, honestamente. Mas acho que ele ia se respeitar, meu. Agora pode me dar o código. Mano, a culpa disto foi o Tutank que viu o outro fazer uma task... Viu o Keitas a fazer uma task que já tinha acabado. E não disse nada, bro. E ainda achou que era o Fire. É que eu no inicio tive com o Fire a fazer a senhora das rodinhas. Yep. Oh, velha-me deus, bro. Foda-se. Puxai o... Bem, quem falta? Não te esqueçam de fazer este task, malta. É bem importante. Puxa Vasco. Isto de fracasso é bem emocionante. É o outro Vasco. Quando há duas pessoas que já sabem... Deem o código ao Vasco, ao novo Vasco. Ótimo. Quando há quatro pessoas que estão vivas e já sabem que uma não é a outra, Normalmente se faz 50-50. Alguém fica no botão e o outro vai tipo... Só que nem o Keitas nem o botão fizer nada. Ficaram para olhar para mim e eu digo... Pronto, olha. Vou aqui para olhar para eles. Eu estava tipo... Não faço contigo, não. Ou seja, mandamos o Son of a Gun e o Miyagi injustamente imora por causa de uma estupidez. Sim. E o Miyagi. E ainda um médico. Ui, putz. Desculpa. Que tripla, mano. Desculpa. Que tripla, bro. Já? Porra, mano. Já? Porra, mano. Porra, mano. Porra, mano. Olha este é o report. Olha o report. Olha o report. Olha, eu sei que... Eu ainda não esquece que é a Taosco. Tenho lá calma. Onde gostava? À porta de Deus. Deixa-me só dizer uma coisa. O Miyagi não é. Definitivamente. Neste aqui não é. Neste aqui não é. Ah, pois... também não. Porquê? Porquê? Porque o gajo esteve em cima de outro. Oh, malta. Parem lá. Vasco. A gente foi logo para a direita e ele esteve em cima de outro. Deixa Vasco falar. Estava antes da elétrica. Não vi nada. Estava tudo escuro. Antes da elétrica. TAN 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 TAN! Estava aí o corpo. Estavam três pessoas. No início. Logo lá no início. E eu estava com elas. A acabar agora o cartão. Então elas ainda não tinham descido. Isto é inconclusivo. É sempre merda de quilos de pizza. Mas sério. Neste caso não vale a pena fazer ninguém. Só uma boa pessoa. Bem, ao menos ninguém vai botar no santo. Ao menos não foi uma pessoa que tanto que morreu. É isso que queres dizer, não é? Exatamente. Agora estamos lixados. Chega agora em casa. Oh, bro. Estás a usar comigo, mano. Oh, mano. Esta merda é ridícula. Desculpem lá. Um dia ainda vais fora por causa disso. Será à tua, pessoal. Vota mesmo à tua. Eu não fui. Eu não fui. Foram. Foram inteligentes. Eles sabem que eu faço esta merda muitas vezes. Aliás. Até porque há chaves e eu não a fiz. Alguém deve ter reparado nisso. Lot dos minhas. Nem o que eles estão a fazer. Pensa o que eles estão a fazer. No, não, não. Fico. É que isso aqui no final. Seja bem. No, mas... Teste. O que é? Não, mas... Essa coisa é bem. Só tem, sim. Tá certo. Vamos lá. Teste. Não, mas... Ok, eu estou na admin, bora lá. O corpo estava na lava onde temos que aumentar a temperatura. Ok, estavam 4 pessoas dentro da Mad Bay e saiu uma agora mesmo, que deve ter sido a pessoa que contou. Eu confirmo que o Chi estava na admin. Sim, o Fire passou por mim para a Specimen. Quem é que estive nos Vitals? Estavam cerca de 5 pessoas na elétrica que não podem ter sido porque eu desci logo cá para baixo e os gatos ainda estavam lá em cima. Estavam 4 pessoas na Mad Bay, é só isto que eu tenho a dizer. Era eu, o Miyagi e o Albano que estão elevados desta kill. Desta kill só consigo elevar o Fire. E eu posso elevar o Keitas. Eu tive no topo com o Sr. Gajo, com o Creative e com o King. Ok, então essas pessoas não podem ter sido porque não tinham tempo. Falta o King, o Fire, o Tutank. Eu já disse que o Chi não é porque ele estava na admin. Sim, estávamos os dois na admin. Eu assim que a ronda começou, estava as luzes apagadas, eu fui logo aos Vitals para perceber se alguém morria. Tu tanque rápido e o Free Shot. Onde é que estava o corpo? Estava no sítio onde tens que aumentar a temperatura. Esta kill foi feita nos primeiros 10 segundos, entre os 10 segundos começou a ronda e tipo... Não, não foi. Porque a gente saiu por lá. A gente saiu por lá. Ouve, eu estava nas Vitals e este corpo... Eu vou te explicar. Eu fui às Vitals logo de início, ok? As luzes estavam down. Fiquei nas Vitals, estive a ver os corpos e entretanto ninguém morreu. Saí das Vitals, fui para a admin table, cruzei-me com o Fire e aí vi que estavam 4 pessoas na Mad Bay. Uma delas saiu e reportou logo a seguir, foi o Cacão, que deve ter encontrado o corpo logo a seguir. E estava uma pessoa na elétrica, acho eu, na altura que tinha visto. E não me lembro demais, mas estava mais pessoal espalhado pelo resto do mapa. Ok, quem? Olha, o Fagichote passou para o caminho para baixo. Devia ser o que o Cacão reportou. Não vamos estar a perder tempo. Tu tanque, estavas a fazer o quê? O que é que fizemos? Estavas rodas esta ronda. Ou seja, estavas no lado esquerdo. Certo. E tem até dado um voto. Eu só consigo dar votos ao Fire. Puxo-te para a elétrica? Eu dou votos ao TG. Quando saíram todos em um entregue, sim. Porque eu cheguei atrasado. Malto, eu saí da elétrica. Estava a fazer aquela cena do... Aquele coisinho do desenho. E o Fagichote passou para baixo. Para o lado das comms. Ok. Já duas pessoas deixaram de suspeitar de mim. Não sei que eu estou no TG no Fire, mas não faz sentido. Isto deve ser self-report. Bem, assim, fazer sentido podia fazer, mas verdadeiramente não... É possível ser self-report. Ok. Agora vou dar lay-low nesta ronda. Sabem porque é que nunca ninguém sabe que eu sou impostor? Eu vou explicar porque. Porque eu jogo sempre da mesma maneira. Sendo impostor ou não. Sendo impostor ou não. Sendo impostor ou não. Sendo impostor ou não. Aonde? Não, não consegui ver. Espera aí. Eu reportei o corpo do creator e vi um gajo a descer a vento. E não vi a cor do gajo. Aonde é que estava? Na árvore. Ui. Ui. Aquilo foi o mesmo agora. Que nós também estamos. Eu e o JP. Ok. O quem? O quem? Espera aí. Espera aí. Espera aí. O que aconteceu? O que aconteceu? Sim, sim. Ah, ok. Precisam do meu pathing nesta ronda. Eu acho que comiai o pathing. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Diga a maneira que vocês estavam. Ok. Agora mesmo estava nas câmeras com o JP. Agora passei por ti. E o destino entrou. O que passou por mim? Sim. Entrei. E houve alguém que passou por mim. Eu fiz a antena. Eu fiz a antena. Eu fiz a antena em baixo. O destino que confirma. Porque ele viu-me. O destino que passou diretamente por cima de mim na antena. E depois houve alguém que passou por mim a meio caminho. E eu entrei depois na elétrica. Acho que estava o King a sair da elétrica quando eu entrei. Espera aí. Espera aí. Eu acho que ainda não falou. Ok. Eu sei quem é que foi. Ô Eduardo. Onde é que tu estavas? Vamos lá. Eu subi lá para cima. Passei por uma coisinha que deita fumo. Depois tipo faz um download. Não sei como é que tudo se chama. Não sei como é que tudo se chama. Eu acho que me lembro de tudo. Se não é teres uma opinião, bro. Foste eu que mataste o gajo deste evento. Olha. O Impact mandou-me uma mensagem. Eu acho que foi, não. Eu tenho que quase saber. É que tudo foi na árvore. Por mim, vamos embora. Diz-me só quando for. Eu estou aqui a mongas, mas sei. Miyagi, e tu estavas aonde agora? Eu sei que foste por essa zona. Ele no lado esquerdo não tem fumos. Eu vi ao Specimen. E viste o Auban? Na Specimen, não. Ok, então pronto. Acho que é o Auban, tenho que quase dizer que é o gajo. Portanto, diz que é o Auban. Ele estava lá. Não ouviu? Pã, 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 Pã! Sem tudo não me sei defender. Quem te fizes depois de ter sido... PAM 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 Não é que tu fores por tudo assim Estou a levar hype agora para matar Agora esta ronda é para matar Esta ronda é para matar a pessoa Estava a ir para a office Ok Ok, ele viu Portanto não posso Tá Double Matta 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 Fyre Eu vi nas câmeras Podia Mano A sério? Eu vi Exatamente Eu vi ele entrar na vente Eu vi o 10 a marcar nas câmeras Foda-se Fyrere Era aquilo perfeita bro É o branco Ele esperou por mim Eu esperei por ele Mano isto já não vai falar Olha a questão Olha a questão A câmera está ligada mesmo por cima de ti Mano eu não conheces este mapa Juro que não mano Eu e o Fyrere tivemos ali uma chance Tenta chegar a clicar na merda da vente Mas aquele só clica no sabotatement Só falta um supostamente Só falta um supostamente é É É Quem é que é que eu vou votar? É o É o Fyrere Foda-se Fyrere Caralho Estávamos tão bem Estivássemos por aqui Era eu, o G O Miyagi E o King O King Estávamos os 4 dentro das câmeras Ok ok Eu acho que é o Fyrere O gajo até deu Vamos ter que esperar que ele tire o som Como tu o criei Estava na admin Cacau dá vota Ah desculpem Eu estava Eu reforado Cacau não mexas em nada bro Ele foi reportado Ah foi esse? Então qual foi o outro? Havia outro morto? Havia dois mortos Havia dois mortos What? Ah ele não tinha Não, não Havia dois mortos Foi o Blast Agora Agora foi só o rato Ah ok Agora foi só o rato Agora foi só o rato Mas o Miyagi Eu já não posso dar votos ao Miyagi Pronto é que eu encontrei o copo de ele na admin Não sei de quem foi mas Foda-se não consigo abrir portas Eu acho que eles não viram bro Ai pera ai pera ai pera ai pera ai pera ai Foram as duas agora Quem é que tem infato preto? Sou eu O Keitas É o Keitas e o Fred Keitas tu vieste sozinho para a Até eu estive contigo É lá Ele nem disse nada Ouve ele nem sacuzou bro Holy shit calma Eu estava em cima de Keitas mas tu vieste para a eletrica com quem Pois eu vi com Estava nas battles agora Mano olha Eu vou votar Keitas só porque ele se passou Tipo eu já estou a sentir a ser adipos Não é o Keitas Não é o Keitas mano Eu estava em cima do Miyagi e não dava ter uma Já atendi já atendi já está Já há quatro votos já estão dados Espera ai Onde é que está o feio? 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 Estava Então Então Eu tenho sempre um dedo que adivinha e aposto que é o Keitas só pela reação over Over Eu acho que é o Keitas porque quando eu vi o botão do reporte O gajo já estava à minha frente por isso Eu estava em cima do Miyagi e não dava para ele sequer não ver a matar Se eu matasse eu via Não foi o Keitas Se eu matasse eu via Eu estava em cima do corpo dele Ok Mas não foi o Keitas Não foi Pois Mas já houve pessoas que votaram Já foi Eu já dei meu voto desculpa Eu também Quando eu vi o botão O Keitas já estava à minha frente por isso E ele apareceu no meu futebol Mas queres ver o corpo? A Miyagi Não não sei Não deu Eu estava no sítio parado Depois eu vi o Keitas aí para a minha frente Depois é que o botão apareceu Apareceu só a cena do reporte Não sei se o Keitas não for de vela Não pediu-se o Keitas Porque ele já estava à minha frente e o botão ainda não estava a ver Oh Fire Fire Houve uma coisa Agora não vale a pena porque tu já votaste Será que ele... E tanto em cima do corpo Mano pode... Se tu fazes aquilo Onde é que tu estavas Fire? Podes não ver Não Não é que não podes não ver Tu vês Tu vês Ok Estava mais alguém ao pé de você E não é hipótese de ser o Miyagi? Tipo... Ou Keitas? Não dá Não pode ser o Miyagi Não pode ser o Miyagi Ok Então o que é que falta? Falta o Tank Estavas onde? Falta o Tank Falta o Tank Falta o Tank Falta o Tank Mas alguém de quem? De quais pessoas? Só vocês os dois é que estavam aí? Não pode Alguém está a omitir informações Não pode O Miyagi O Miyagi já foi O que é? Puto foda-se Estes gajos mano Isto realmente Pronto eu já vou cumprir Sou eu pronto Sou eu Votem em mim Falta Não votem Não votem Assim à sua mano Assim isso não faz sentido Mas pronto Eu estou a começar a Sakachi Isto é uma jogada de um É mesmo Ele tem razão E sabe a quem é que eu vou matar agora? O Miyagi É só fazer-me um kill Fade Limpa Mata-o É só matar aí Isto é mesmo Não te mente Estás à espera de que Olha Mas não falarem pelo Eu ia falarem pelo Cois E tu É isto está Olha Eu vou-vos dizer uma coisa Isto foi tão engraçado Porque o Fire deu-me Elibou-me na primeira ronda Na segunda ronda Aliás Aqueles 2 kills fui eu que as fiz A primeira é o Classic Chi Que é sempre estar a luzes matar o primeiro gajo Que me apareceu à frente Sempre Até 3 gajos retaram em ti O Sun foi o gajo que me apareceu à frente Foi logo Depois Depois a seguir na ronda a seguir Eu matei-me Já não lembro quem é que foi E o Fire viu O Fire viu E tipo E fomos os dois para baixo Eu fingi que estava na admin table E ele foi para baixo para a specimen E defendemos os dois um ao outro Cagaram-me Toda a gente cagou nisso E quem sabe E quem sabe é o que eu Mano oiçam Vocês estavam na elétrica Eu tipo Eu estava Oh Fire nós te podíamos ter feito aquelas 2 kills puto Pois tínhamos Eu sei Mas é que eu estava à tua espera e tu estavas à minha puto Porque podíamos ter feito uma double perfeita Antes de alguém reportar o cação E tínhamos escapado do Ebay Se tínhamos morto o Miyagi e o King Pois eu sei Eu estava à espera de ti Porque eu não sabia se tinhas cooldown ou não E a cena foi O King e o Miyagi estavam os dois conosco dentro das comms E eu a pensar Vou fazer double kill Fire 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 Estava à espera dele Para poder matar Até lhe estava a tentar fazer o sinal Que é tipo Dar um jeito para o lamp Para ele ver se mata E tipo O meu sinal para o impostor É dar um jeito para o lamp Que é para ele saber que pode Eles acabaram o teste Quando iam matar tipo Reportaram Já Foi bem agressivo Mas agora Agora o voto foi O que é que mostrou o gajo na árvore do B? Eu não fui Eu estava com o JP Eu também não fui Eu aí estava mesmo com o JP Foi o Foi o Ah eu matei o Creative na árvore E depois estava a tentar dar ventos Ah foi um caçal Ok Estava lá e o gajo estava no águi Não fui Como é que é Sara? O JP Pois mano Eu fiquei assim Ah mas é o Fire Ele estava lá e agora o corpo está lá mano Fogo E agora neste final Agora foram vocês os dois Agora foram vocês os dois Fomos nós os dois que lá Eu matei o gajo Eu matei o gajo atrás E o Fire matou outra pessoa em cima E eu matei E eu matei em cima do gajo E eu matei em cima do gajo O Tutanck O Tutanck e o King Foram logo atrás de vocês Yeah yeah Mas não é que eu me sentia a matar o gajo E o Fire matou-me nesse momento Mas olha Eu não me quero gabar Eu não me quero gabar Mas eu joguei de forma bem inteligente Porque aproveitei a tua cena De estares aos gritos com o Miagas E disse logo Isto para mim é o Keitas Porque ele está-se a passar completamente E o pessoal foi atrás dessa cól Exatamente Porque quando o pessoal está indeciso E não sabe quem é E supostamente estava a narrativa Que só faltava um No jogo Porque vocês mandaram o Albany E não era o Albany Como é lógico Como havia a narrativa Que só faltava um O pessoal ficou tipo Ya pode ser o Keitas E então votaram todos em ti E eu ainda fiz o joguinho De começar a acusar o Fire Que era porque podia haver a hipótese De um deles ter dado skip E se o Miagas desse skip Ficavam 3 para 3 E era empatado Estás a ver? E depois era fudido E eu ainda tentei fazer o joguinho Para o Miagas votar em alguém Estás a ver? Que era para não haver a hipótese De vocês De empatar a cena E já Foi fixe É mas a minha kill Em cima do Miagas foi Pô Eu matei o gajo atrás Tipo Eu vi que ias matar ali Foi logo Matei logo o gajo atrás Eu tento esconder as minhas kill E caso tu não matasses E caso tu não matasses Eu ia usar o gajo como Como sei Como sei Bem Está-se bem Malta Obrigado Obrigado Foi fixe Grande abraço Tchau Um abraço Pronto Epá Agora vou esperar por eles Deixa eu ver se eles já estão Hello Como é que é meu caro? Estão aquele gajo Epá Eu sei lá Já lhe mandei mensagem Não sei o que ele anda a fazer Caralhos o fodão Epá eu estou aqui É tudo uma merda Eu também estou com culpa Vou só dar a minha opiniãozita de Guardians agora Já acabaste o jogo? Já acabei agora Ok Então vá pronto Vai lá que eu também Olha tu não estás a jogar com o streamer mode Não estou a jogar com o quê? Com o streamer mode? Sim Ainda não acabaste Não Pronto ok Se não ia dar-te um aviso Porque há uma parte em que o streamer mode buga Ah é? Ok É um bocado estreito Mas não estou a jogar Não estou a jogar Ok Até já Pronto ok Bem vamos tipo fazer aqui um just settingzinho Até o Garcia se decidir